. 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 Ele vai sumir, ele vai sumir, ele vai sumir Ele vai sumir, tá sumindo Aí, olá, olá Olá, gente, eu escrevi Ih, caralho Caralho, mentira É que eu não tô vendo isso, velho O povo fala que Cuidaram, não encostam muito não, André Não encostam muito não Vem aqui, vem aqui Olha lá, vai pra ver Olha lá, vai pra ver Vem dentro, vete, olha lá Tem que ver pra acreditar Tira a foto aí, tira a foto aí no chão